O veículo seguia sentido centro quando a motorista perdeu o controle, atravessou a pista e bateu no barranco. Depois, o carro ainda voltou para a pista e deslizou até parar. A motorista foi socorrida pelo SAMU e levada para a Santa Casa. O trânsito no local teve que ser controlado pela polícia militar. Pelo que o próprio marido relatou, sofreu imenso leve. Inclusive, o cinto de segurança também ajudou e ele conseguiu soltá-la, né, do veículo. Legenda por Sônia Ruberti